Hidra, uma criatura mística super perigosa, porém matando ela é possível conseguir um drop raro. E eu tenho certeza que conseguindo esse drop raro da Hidra, a gente para finalmente de morrer aqui no Ice End Fire. Porque de verdade, se for contar as vezes que eu já morri, deve ter dado umas 15 já. E nem é brincadeira, tá? Ainda bem que nem é hardcore, é sério, senão ferrou. Só que pra gente conseguir brigar com uma Hidra, a gente precisa estar preparado pra isso. Porque essas pequenas criaturas são mais perigosas do que parece. Tem até uma missão de matar a Hidra, que a gente ganha recompensa. Ué, eu ganhei recompensa sem matar a Hidra? Não faz sentido isso não, mas tudo bem, a gente ganhou. Porque brigar com uma Hidra usando uma espada normal do Minecraft é a pior coisa a se fazer. A cada vez que a gente bate nela usando uma espada normal do Minecraft, a cabeça dela se multiplica. Então, a única forma de matar um bicho desses é usando o fogo. Porque a gente impede dela se multiplicar e mata ela de uma vez por todas. E aí, matando ela, finalmente temos a chance de pegar o coração. Um dos itens mais raros do Ice End Fire. E é por isso que a gente vai usar essa belezura. Um sangue de dragão. Porque juntando ele com um osso de dragão, a gente pode fazer isso daqui. Peraí que eu acho que o quarto tá errado. É, na verdade, eu preciso de outro item. Primeiro a gente precisa ter um osso queimado pra criar a espada. E aí depois a junto com o sangue de dragão de fogo. Nisso a gente vai ter uma espada de dragão de fogo. Seria inteligente eu levar comigo um escudo. Porque como eu preciso pegar um pouco de osso queimado. E também de um pouco de quartzo pra gente começar a fazer o nosso estoque dentro de casa. Seria muito bom eu ir no Nether rápido. Aqui em cima tem uma missão que eu preciso criar um armazenamento melhorado. Pra isso eu tenho que criar esses quatro itens. E eles gastam um quartzo. Então, indo pro Nether, a gente mata dois coelhos em uma caixa dada só. Chegamos. Tamo aqui dentro. O negócio é eu tomar cuidado. Porque eu preciso encontrar só uma fortaleza. Nossa, eu spawnei num lugar péssimo. Olha isso aqui. Em cima das árvores. Ainda bem que eu trouxe bloco de pedra, né? Que se não tava lascado. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui dentro do Nether. É encontrar aonde tem uma fortaleza. Que é só o que eu preciso. Além de pegar um pouco de quartzo pelo caminho. Que é muito fácil, né? E se eu enterei, nem tá preocupando. Creio eu que o quartzo não vai ser um problema, né? É, já tem os quartzo ali na frente. Aqui embaixo também tem alguns. Mas eu queria um na parte de cima pra eu precisar descer. E nada da fortaleza ainda. Tá me dando um pouquinho de medo pra eu encontrar ela. Uh! Olha ali na frente. O tanto de quartzo que tem. Só que isso que eu peguei só dá dois blocos de quartzo. E eu tenho que fazer uma raiz de rede que gasta quatro blocos de quartzo. Vamos ter que pegar mais um pouco. Vamos ver agora o quanto de quartzo que vai dar. Uh! Agora vai dar um tantão, hein? Vou fazer aqui só mais um. E o restante dos quartzo eu deixo guardado. Vai que no futuro eu preciso. Agora seria muito bom se eu encontrasse a nossa fortaleza rápido. Porque eu preciso pegar ossos queimados com o inter-skeleton. Gastei todos os meus blocos pra encontrar, mas tá ali na frente. É a nossa fortaleza. Eu só preciso brigar com os inter-skeleton. Blaze, não tô afim de briga. Ainda bem que eu trouxe o escudo, hein, rapaziada? Posso passar aqui tranquilo sem brigar com os blazes. Quer dizer, tranquilo é uma palavra forte. Mas eu consigo... Ah, não! Tomei fogo! Tá, se protege deles. E agora a gente pode ir atrás do inter-skeleton. Já tem um aqui, ó. Olha isso que engraçado. Tô brigando com o inter-skeleton enquanto tem um tanto de blazes me atacando. Ah, não deu tempo pra me proteger. Opa, conseguimos! Um osso queimado. Tá bom. Só que se eu pegasse mais do que um, seria melhor. Então vamos dar uma caçadinha. Já tô na fortaleza do Nether mesmo, né? A gente aproveita e pega mais. Opa! Achei um bonitão aqui na frente, rapaz. Beleza, mais um. Será que vai ter mais aqui dentro? Não dropou. Uh, esse se dropou. Conseguimos três ossos queimados. Agora a gente pode voltar pra casa muito tranquilo porque o nosso objetivo foi completo. Olha que belezura. Posso começar fazendo a nossa primeira espada, é o contrário, né? Espada de osso de dragão. Agora, juntando ela, a gente cria a nossa primeira espada de chamas. E o que ela faz é meio óbvio. Em que a gente bate, ele pega fogo. Além de dar um dano muito alto, né? Olha isso aqui. Dá 9.5 de dano. Se eu não tiver errado, tem até uma hidra aqui do lado. É, tem uma hidra aqui, ó. Porque o nenhum dela fica ali atrás. Mas antes de brigar com ela, eu preciso criar o nosso armazenamento melhorado. Então eu comecei a criar todos os itens que eu ia precisar para esse sistema. E finalmente eu organizei, de uma vez por todas, os nossos itens. Agora sim! Finalmente acabou a bagunça, galera. Porque a gente tem tudo preparado já. Então a gente coloca esse item aqui, que vai ser onde eu vou acessar os nossos itens. Aqui embaixo eu posso colocar o que vai interligar os nossos itens. Olha lá, já tá abrindo. Coloco esse cabo de ligação para interligar o sistema. E agora o cabo de rede que vai levar direto para os baús. Lembrando que em todo baú que eu for colocar, tem que ter esse cabo de ligação aqui, ó. Senão não funciona. Deixa eu guardar esses vidros aleatórios aqui dentro para ver se está funcionando já o sistema, hein? Deixa eu ver aqui em cima. Uh! Funcionando melhor do que nunca. Eu só vou ter que pegar um pouquinho mais de madeira para fazer mais um pouquinho de cabo de rede. Porque a ideia é interligar com todos os baús que eu tenho. Já posso até tirar essa bagunça daqui, que a gente não vai usar mais, e guardar tudo aqui dentro do meu sistema. Olha só como é que fica organizado. Muito melhor para explorar, tá? Agora a gente cria mais alguns cabos de ligação. Deu para fazer quatro, mas acho que dá para fazer mais, ó. Coloco o baú e ele volta. Aí, dá para fazer oito. Beleza, que eu devo interligar em todos os baús que a gente tem aqui na nossa farm. Quer dizer, isso aqui não é bem uma farm, né? Mais um organizador de itens. E aí, no futuro, eu posso colocar mais baús se a gente quiser. Olha, na verdade, vou colocar até mais um aqui já, aqui, ó. Porque tem dois baús. Pronto. Aê! Só tampar todo esse sistema agora para não aparecer essa fiação feia. E agora tudo que eu preciso está dentro desse sistema inteiro organizado. E agora que está tudo pronto, a gente pode brigar com a Hydra, finalmente. Só que para matar ela mais rápido, eu vou usar uma coisa que eu descobri que é muito apelão. O nosso arco de osso. Mas a minha flecha está acabando. Então a gente vai pegar os ossos queimados que eu acabei de conseguir. Vamos criar aqui um pouquinho de fragmento e juntar com os ossos de dragão. Quase um pack de flecha agora, hein? Não é possível que a gente não consiga matar essa Hydra. A ideia vai ser o seguinte. Eu dou uma espadada com o fogo e fico de longe acertando flecha. Espada de fogo e flecha. Vai, vai, vai. Chega perto. Vem, Hydra. Tá, eu consigo me proteger do veneno por não ter tanto tempo. Aí bota fogo. Agora afasta e começa a acertar o tanto de flecha. Porque enquanto ela está pegando fogo, ela toma dano. Vai. Aí, parou de pegar fogo. Bate com o fogo de novo e toma flecha na cara. Toma, vai. Só não pode jogar ela para a água, senão estraga tudo o plano. Toma, calma, calma, calma. Aí ela vai matar. Bota fogo de novo. Ah, ela acha que vai ficar assim, mas não vai mesmo. Pera aí que eu tô chegando, rapaz. Tô chegando. Ó, ela tá com uma cabeça só. Ah, tá com duas agora. Não posso deixar ela regenerar a vida. Beleza. Ó, a gente acerta a espada de fogo nela. Ah, joguei para a água. Agora complicou todo o meu plano, cara. Tá com três cabeças. Regenerou tudo. Nossa, agora complicou a situação. Porque com essa Hydra dentro da água, ela não vai pegar fogo. Ou seja, ela vai ficar recuperando a vida toda hora. Quanto de vida que ela tá agora? Vamos chegar perto pra gente ver, só pra ter certeza. Tá, eu tô com toda a vida, não. Aí ele saiu da água. Beleza. Vem pra cá, Hydra. Já toma fogo na cara. Vou bater o tanto que dei aqui, vai. Sabe o que seria interessante se eu conseguisse fazer? Atrair ela aqui pra cima. Porque aí ela não ficaria perto da água. Isso, Hydra. Cai na minha armadilha. Vem na minha direção. Chega mais um pouquinho perto, hein. Aqui, ó. Tô te chamando, filho. Tô te chamando. Vem aqui pra cá. Boa, ela veio. Toma então fogo na cara. Arco agora. O máximo de arco possível. Pra ela perder todas as cabeças dela. Acabou o fogo. Acerta ela de novo. Ela tá com uma cabeça só. Agora tá com duas de novo. Ela recupera muito rápido. Isso que é ruim. Agora vai. Agora vai. Vai arco. Acerta ela. Ela tá sem. Boa. Matamos a Hydra. E ela não droppou o coração. Você tá brincando que eu tive esse trabalho todo pra acabar com a saída. Pra ela não droppar o coração dela. É sério isso, jogo? Você tá de brincadeira com a minha cara. A única coisa que eu peguei foi presa de Hydra. Só que isso não é tão bom. Dá pra fazer uma flecha. Que envenena e drena a vida. É, isso aqui é interessante de fazer. Mas o que eu queria realmente conseguir era só o coração da Hydra. E a gente não conseguiu pegar. Como a Hydra tava aqui perto. Deve ser que o ninho dela tava aqui pra cima. Os ninhos delas costumam ter muito item. E é bom a gente mexer isso. Olha lá, falei. Tem um baú aqui do lado. Que tem um livro com impacto. Já é importante colocar no meu arco. Sério que só tinha um baú? Mano, que ninho que é esse, cara? Não peguei o coração da Hydra. E o ninho não tem nada. Ô azar. E sem querer, só por eu matar um dragão de fogo, a gente ganhou mais recompensa. Nossa, olha o tanto de XP que eu tô ganhando, cara. Tô com 100 níveis de XP. Toda missão que a gente completa desse livro de missões, a gente ganha XP adoidado. Como eu quero criar um pouquinho daquelas flechas que a gente pegou as presas da Hydra, eu vou ter que pegar 3 Lillipad. Olha lá, ó. Uma dessa cria 4 flechas. Então eu vou criar 12 no total. Vai dar uma quantidade boa. Pega um gravetinho. Já tinha até uma Lillipad aqui, ó. Uma Vitória Regia. Será que se eu colocar e seguir na Carta Tribu vira alguma coisa? Não vira. Então vamos pegar aqui a linha delas. Porque eu vou ter que criar um arco do Minecraft normal. Porque eu acho que essa flecha não funciona. Mas a gente pode tentar. É assim que coloca, né? Um graveto em cima, a Vitória Regia embaixo e a presa em cima. Exato. Deu pra fazer 12. Tá, joga essa flecha fora e vamos ver se funciona com um arco de osso de dragão. Não funciona. Olha lá, tem que ser o arco normal do Minecraft pra atacar esse tipo de flecha. Não, seja por isso. A gente faz isso aqui rapidão. Play, play, play. Isso que eu fiz ao contrário, né? É, foi ao contrário. Mas tá bom. Se precisar em algum momento, agora eu tenho um arco que dá pra usar a flecha da Hydra. Também é bem forte. Agora eu vou ter que levar comigo a minha cama, porque a gente vai ter que ir atrás de outra Hydra. Infelizmente, essa a gente não deu tanta sorte assim de pegar o coração dela. Mas tem uma coisa que eu sempre dou sorte. O like que você vai deixar nesse vídeo agora, se você tá curtindo a série. O nosso foco é completar o mod do Essendify por completo. Passando por todas as criaturas místicas. Olha só que legal. Esse bioma de pântano que eu tô aqui agora, ele é enorme. Então tem uma pequena chance de ter outro ninho de Hydra aqui perto. O que eu falei pra vocês. Ali na frente tem um ninho já de Hydra. É, não tem só ela aqui dentro pra me dar presente. Não tem. Ué, esse carinha morreu pelo quê mesmo? Mate uma ave do lago Estínfalo. Sendo que eu não fiz nada com ele. Ele morreu sem eu fazer nada. Foi igual serpente, parece que eu tô com alguma coisa. Ué, tem um taído ali do lado? Meu amigo, tem dois ninhos. Olha isso, tem um ali na frente e tem outro aqui do lado. Só que esse aqui não compensa nem um pouco, tá? Olha onde ela tá, dentro da água. Ela não vai tomar dano pra nada. Calma aí, deixa eu descobrir o porquê que eu consegui matar essa ave. Eu tô com Thorns, não é possível que eu esteja com... Ah, pingente de espinho, rapaziada. Tem uma pequena chance de eu causar dano nas tropas. É por isso que as Idras ficam tomando dano toda hora. Eu acho que eu posso tirar esse pingente de espinho agora quando eu for brigar com as Idras. Porque se ela tomar dano e você tá pegando fogo, ela recupera a vida. Deixa eu lutear o que ela tem de importante aqui. Ferro, umas armaduras novas que eu vou usar, obviamente. Tem mais ouro e um pouco mais de manuscrito. Só que essa aqui esquece, tá? Tá dentro da água, não compensa não. É muito mais inteligente eu ir naquela outra Hidra que tá lá na frentona. Aqui ela pelo menos não tá no meio do mar, né? Será que ela tá spawnada ou não? Ah, ela tá spawnada, mas olha isso. Ah não, mano, debaixo d'água também. Não sei como é que eu vou matar essa daqui. Ela tá debaixo d'água igualzinha a outra. Deixa eu aproveitar e lutear aqui, já que ela tá pra fora do ninho. Ela tá com muito osso pelo visto. Olha lá, começou a me atacar já. Deixa eu pegar tudo que tem aqui, mais um pouquinho de ferro, teia pra gente. Eu acho que a forma mais prática de matar essa Hidra seria atrair ela pra fora d'água. Será que ela me segue? Vamos entrar aqui debaixo então, vim até aqui fora. Me segue! Tá, eu vou acertar uma flechinha nela, só pra ela ver que eu tô aqui. Vem cá, garotona. Vem aqui. Ué, ela tomou dano. É, mas aí a cabeça meio que recuperou mais de uma, então não compensa atacar ela assim. Ela vai ter que vir atrás de mim mesmo, não tem outra opção. Tá me seguindo, é isso aí. Hidra, continua me seguindo, tá dando certo. Ai, maravilha, era só o que me faltava. Tem um fantasma me seguindo aqui agora. O bom é que esses fantasmas também tem chance de me ajudar pra pegar o item muito bom. Só que é raro. É uma espada de fantasma. Ó, a gente conseguiu um drop deles. O que é? Ectoplasma. A gente consegue fazer... Nada. Um baú, pelo menos, pra farmar eles depois. Tá explicado, eu fiquei tão cemitério ali do lado. Ô, a Hidra veio! Boa, a Hidra! Gigante, tá? Gigantesca. Só que antes de eu começar a brigar com ela, deixa eu marcar aqui meu checkpoint aqui perto pra eu respawnar. Marquei checkpoint. Agora tu vem! Não é por nada não, viu, gente? Mas essa aqui já foi, tá? Essa aqui, ó, tá com uma cabeça só. Deve tá com pouquíssima vida e vai morrer agora pra gente. Então vamos acabar com ela no arco aqui, ó. Rapaz, ela tá viva. Ela não morre não, né? Vida imortal. Matamos e... Uh! Dropou o coração! Finalmente com esse artefato a gente pode colocar ela no meu vetalho que eu ganhei automaticamente regeneração. E a minha vida recupera igual água agora. E eu não queria falar nada pra vocês não, mas praticamente eu não morro agora. Dá pra grafitar com esse coração de Hidra? Não dá. Não dá pra fazer nada. Então pode voltar, gente. Agora você pode voltar porque quando os bichos me batem, ó, isso toma dano. Ah, e agora sim tamo de boa. O que eu queria mesmo era pegar esse coração de Hidra, como a gente tem ele. E eu tô muito forte agora. Olha isso, ainda ganhamos mais algumas presas de Hidra. Como eu sou um pouco bobo, já vou criar mais um pouquinho de flecha também, né? Agora que a gente aprendeu que essa flecha é muito forte, quanto mais eu fizer, melhor. Lucramos muito ferro, livros de impacto e correnteza. Além de manuscrito que dá pra gente vir aqui agora e liberar mais algumas informações do nosso bestiário. Posso liberar sobre os ciclopes. Hum, quem sabe sobre... Ó, sereias. Sereias é uma boa. Como a gente já brigou com ciclope, não é tão importante ler isso daqui. Mas tinha uma coisa que daria pra eu ter feito, que era ter me camuflado com armaduras de ovelha. Olha isso, eu poderia ter pego lã e ter feito armadura de ovelha pra camuflar dele. E a gente fica invisível pro ciclope. Olha que legal. Mas agora, seguindo os nossos objetivos, como a gente já derrotou a Hidra, seria muito bacana eu ir atrás das minhocas mortífera. Ah, cliquei sem querer no objetivo e já completou. Mas não era pra ter completado não, rapaziada. Eu cliquei sem querer. Como agora eu tenho escama adoidada, porque eu matei muito dragão, acho que tá mais do que na hora da gente criar a nossa armadura de fogo de dragão e parar de ficar morrendo toda hora, né? Já passou da hora. Com isso, poupou, poupou. Ei! Temos uma armadura de escama de dragão completa. Só não vai dar pra eu encantar ela agora, que eu acho que eu não tenho obsidian. Eu tenho diamante, mas obsidian eu não tenho. Nem livre eu tenho, pra falar a verdade. Olha, dá pra gente criar flecha também daquelas aves que a gente pegou, criar um feixe de penas ou um punhal, que é uma arma. Eu tenho outras penas, eu tenho três, eu acho que dá pra criar uma flecha com isso, hein? Só que a gente gasta sílices, então vamos deixar guardado aqui. Com as quentinas de minhoca eu posso fazer armaduras, então a gente teria que ter mais também. E o ovinho de minhoca que a gente pegou, eu vou deixar ele sendo chocado aqui. Ah, chocou já, que legal! Como é que eu faço pra domesticar ela? É só clicar com o segundo botão, que ela vai ficar maior, não vai? Tem que ter alguma forma de configurar essa minhoca. Será que só um graveto funciona? Não, tem que ser um cajado. A laranja tá até crescendo de novo, cara. Vem aqui, deixa eu levar você pra lá. A minhoca mortífera, que eu vou colocar minha fornalha aqui no canto. É, realmente eu não tô conseguindo comandar ela pra ela me seguir, atacar os mobs ou fazer alguma coisa. Porque dá pra fazer isso. Eu acho que eu preciso ter um cajado, então por enquanto vamos deixar ela guardada aqui dentro. Antes vamos dormir, que tá à noite. Agora que a gente vai atrás das minhocas mortíferas, eu preciso ir pro bioma do deserto. E eu não sei se vocês viram, mas tem muita areia ali atrás. Acho que tem um bioma de deserto perto de mim. Eu não morro mais não, rapaz. Agora eu tô forte. Consegui o coração da Hidra e agora eu tô praticamente imortal, tá? Brigando com as minhocas mortíferas, além de completar essa missão nossa, eu vou poder pegar itens delas pra fazer itens depois. Vejamos, acho que aqui na frente. Tá lá, encontramos o que a gente precisava. Um deserto gigantesco, tá? Gigantesco. Uh, tem até um templo do deserto aqui do lado que eu acho que eu vou dar uma noteada. Tem chance de pegar item muito bom dentro dele, viu? E como eu tô jogando sozinho, tem chance de alguém ter pegado outras coisas. Ih, vai colocar aí na placa. Minérios, mais um pingente de chama. Tem chance de incendiar os inimigos. Eu vou levando comigo sempre esses pingentes, porque a gente pode ir usando pras coisas. Dá pra equipar dois no tempo? Hum, acho que não dá. Aí eu tenho que escolher um ou outro. Ah lá, eu não posso deixar os dois. Eu vou deixar o do dano, que eu acho que é melhor. Mais osso, mais minérios. É isso, ó. Ganhei muito barra de prata, que dá pra fazer picareta e algumas armaduras. Mas nada de muito importante. Ó, pra gente conseguir brigar com as minhocas gigantes, você não tem que fazer muita coisa, não. Como eu tô no deserto, automaticamente elas já vão me atacar. Eu só preciso ver uma pequena areia mexendo que elas estão ali. Ali, ó, já achei uma. Tá bem aqui embaixo, ó. Vai, me ataca, pilantrinha. Será que ela tá preso? Vamos quebrar, então, essa areia aqui e vamos brigar com ela. Vem cá, vem. Uma presa aqui, hein. Calma. Não, deixa ela fugir. Ah, ela fugiu. Que raiva. Eu tenho que esperar ela pular na mim. Só assim eu consigo bater nela. Aí, bati. Ah, matei ela com um tapa. Legal. E a gente ganhou kitinas, que dá pra fazer armaduras e também uma manopla depois. Só que a nossa missão tá falando que eu preciso acabar com uma minhoca vermelha. Como é que eu briguei? Não era a vermelha. Eu acho que eu vou caçar ela pra brigar com ela de novo. Engraçado, né? Aonde eu ando, eu encontro um dragão esquelético pra gente pegar os ossos. É brincadeira. E esse aqui é de estágio grande, rapaz. Vou levar. Opa, acho que eu vi mais uma terra mexendo, hein. Tá, mas não é vermelha. Mesmo assim, eu acho que eu vou pegar, tá? Porque a gente consegue kitinas dela. Ah, você quer me atacar? Então me ataca, então vai. Eu vou deixar ela pular na minha direção e vou usar uma flecha. Olha, essa pilantra se escondeu debaixo da areia já. Ela tá presa. Bem feito. Obrigado pela kitina aí. Porque, olha só, existem várias kitinas. Tem a da minhoca mortífera branca, a da bronzeada, mais uma, só que não é a que eu quero de novo, cara. Mas pegamos kitina e mais um ovo dessa vez. Tá maluco? Eu tô farmando muita kitina pra gente fazer armadura. É... Olha o que tem ali na frente. Depois dá pra gente acabar com ele. Ei, beleza. Olha o que eu tava caçando aqui. Vem de brinde na minha direção. Mesma coisa, espera ela pular. Quando ela pular, a gente ataca no ar. Nossa, a mira tá péssima. Errei ela no ar. Agora foi, hein. Cheio, tá? Pronto. Pegamos uma kitina da minhoca vermelha. E agora com isso, eu posso completar a missão e pegar as recompensas. Pegamos XP e eu peguei a manoplinha. Vamos ver como é que funciona essa manopla que a gente pegou das minhocas. Ela chicoteia o alvo com a língua causando tengetano. E puxa o alvo até o jogador. Vamos ver alguém pra testar isso. Tem mais uma minhoca ali na frente. Mas também tem um dragão, hein. Não, nunca vou perceber que é um dragão agora. Sabe com o que a gente poderia testar isso? A nossa próxima missão é da gente brigar com uma serpente ou uma medusa. Eu poderia testar com uma medusa, porque ela fica parada nas cavernas dela. Não, um pouquinho que eu fico fora de casa. A nossa minhoca mortífera já cresceu. Rapaz, eu vou ter que dar o nome pra ela. E eu descobri também que pra gente domesticar essa belezura... Assim, domesticar entre aspas. Porque as minhocas mortíferas, elas não são domesticáveis. Mas dá pra gente comandar e montar nelas. Pra isso aí, a gente vai ter que fazer duas varas de pesca. Então, uma só não é o suficiente. Eu vou ter que ter mais uma. É maravilha, não tem madeira pra isso. Ou madeira tá sendo uma dificuldade pra gente, né. Toda hora eu preciso de madeira. Vamos ver o que essas belezuras são capazes, hein. O complicado é que ela não tá tão grande assim. Ela tá crescendo, mas ainda tá pequena. Ó, com as duas varinhas prontas, vamos pegar a minhoca e colocar ela aqui pro centro. E uma varinha, eu meio que comando ela. E a outra eu monto em cima, né. Vamos ver se vai dar certo. Ó, coloco uma em cima da mão. E a outra aqui em cima. Dá pra gente montar. Só que ela tá no canto da parede, eu não consigo montar nela direito. Ela com essa maninha nela de ficar entrando dentro da parede. Não dá, cara. E se eu puxar ela pra cá, será que funciona? Ela vai quebrar a vara de pesca e não vai dar certo. Quer saber? Vou deixar ela aqui no cantinho quietinha na dela. Colocar até o portãozinho. Fizemos uma casa pra ela, rapaz. Deixar ela quietinha onde ela tá. E pra eu não esquecer, vamos colocar o nome pra ela aqui agora. Vejamos, que nome é legal. Eu vou chamar ela de Amora. Fica aí, Amora, quietinha. E cresça, viu? Porque eu vou usar você pra acabar com o zumbi. Bom, com as quitinas que a gente pegou, eu posso fazer isso daqui, ó. Armadura. Usando resinas de minhoca. Será que essas armaduras são fortes? Vamos fazer um teste aqui agora. Ó, elas são bonitas. São bem diferentes. Mas a proteção delas é totalmente inferior ao de uma escama de dragão. Então não compensa tanto assim ter elas. O que compensa fazer é deixá-las quietinhas aqui no canto com suporte de armaduras. Top! E bom, como a gente vai atrás de uma medusa, a gente precisa estar equipado pra brigar contra ela. E a primeira coisa que eu vou precisar vai ser um pouco de couro. E se eu não tiver errado, um pouco de linha. Porque a gente faz assim, assim e assim. Isso mesmo, eu crio uma venda. É, tudo bem que eu já tinha uma venda aqui, né? Fiz outra toa. Porque pra brigar contra a medusa, é a mesma coisa das cocatrices. A única diferença é que a medusa petrifica se eu olhar ela. Então é meio obrigatório eu ter a minha venda. E como eu já até tinha o templo da medusa, a gente pode chegar aqui e só brigar com ela. O único problema é que eu vou ter que marcar o checkpoint. Ó, ela já tá rindo ali igual doida ali embaixo. É a hora perfeita pra gente chegar perto dela. Vamos ativar aqui todas as alavancas pra abrir a porta. Que isso? Que susto, mano. Pera, colocou a capacete, a vinda. Ai, meu Deus, que susto. Filha da mãe. Não era assim, mas tá assim não, menina. Avisa quando for chegar. Que que é isso? Toma aí, vai morrer pro meu arra agora também. Só pra ela de ser boba. Ela ia me petrificar e eu não ia ver. Que menina pilantra, cara. Que que é isso? Tá louco. Essa medusa aí não tem medo do sol não, viu? Ela subiu igual doida na minha direção. Será que tinha alguma coisa aqui embaixo que tava dando medo nela? Porque não é possível, hein? Não, não tinha nada. Ela que é doida na cabeça mesmo. Ai, meu Deus, tá tremendo. Olha que beleza. Conseguimos a nossa cabeça de Gorgona. Com isso, a gente completou mais um artefato pra nossa missão. E agora, de recompensa, eu posso pegar XP. Tá de brincadeira com a minha cara. Nisso, a gente pode até fazer a próxima missão, que é transformar um dragão gigante em pedra. Ô louco, essa é legal. Olha, nem deu tempo de testar a manopla de tão susto que eu tomei. Vamos testar com esse aqui, por quê? É, não foi uma boa testar com o Queer, porque a manopla suga o mob, né? Vamos ver com o mob um pouquinho mais fraco. Parece que ela dá 3 de dano por segundo, além de puxar o mob pra perto, ó. Tô puxando um porco na minha direção e tô dando um daninho nele. É, não é lá das melhores armas. Tirando o fato que ela não consegue pegar de tão longe assim. É muito de pertinho que a gente precisa usar ela. É, é uma arma boa. Boa pra deixar guardada onde eu tô colecionando, porque é uma arma ruim, viu? É sério, não gostei nem um pouco dela. Agora é só colocar essa belezura aqui dentro, que tá ficando muito da hora. Olha isso, armas de todos os mobs que a gente já pegou. Porque agora só ficou restando a nossa serpente. Porque das criaturas místicas que existem, só ficou restando a nossa serpente marinha. E assim ficou restando a nossa serpente.